Boa noite a todos e a todas aqui presentes, devotos de Santa Luzia. O mês de dezembro é caracterizado por muitos símbolos religiosos que se sensibilizam à crença e um povo cheio de fé. Nossa Senhora da Conceição, que foi concebida, fecundada pelo Espírito Santo para ser a mãe do Salvador. Nossa Senhora de Guadalupe, que apareceu aos humildes e a fizeram padroeira da América Latina. Santa Luzia, padroeira de nosso bairro, protetora dos olhos, janela da alma, canal de luz. Luzia, a jovem que preferiu a morte, atrair seus votos de virgindade e a sua fidelidade ao Deus único. Luzia, auxiliadora da população, que mesmo sendo rica, optou por doar toda sua herança aos pobres. Luzia, que sofreu perseguições, prisão e mesmo já condenada à morte, ainda declarou Ela é portadora de tanta fortaleza que o escritor italiano, na sua obra, a Divina Comédia, atribuiu a Santa Luzia a função da graça iluminadora. Que as homenagens da Santa Luzia nos façam dirigir nossos olhos para o verdadeiro Deus. Para aquele que sempre está nos presenteando com lições de vida, através de pessoas e acontecimentos. Dezembro também é tempo do advento, que é a vinda, o início de uma nova vida. O nascimento de Jesus, que é a nossa luz maior, a luz magnífica e infinita, o esplendor da luz eterna. O símbolo das luzes tem um passado distante com pilares, tanto no cristianismo quanto na crença pagã. Mas na concluência das luzes de Santa Luzia, com as luzes do nascimento de Jesus, Santana do Matos, enquanto eu gestora, a cada 13 de dezembro, dia de Santa Luzia, e por todo o período natalino, no nascimento de Jesus, a nossa cidade será iluminada, terá uma iluminação especial aos olhos de Santa Luzia. Pois entendemos que as luzes que decoram as nossas casas, as ruas e a nossa cidade para a chegada do Natal de Jesus, não é um ato superfície. Ela deve ser encarada, sim, como ato de cidadania e de respeito das autoridades e da população, já que este período possui um simbolismo muito forte e profundo, pois representa a fé mundial de um povo. E a cidade de Santana do Matos, coração do Rio Grande do Norte, protegida com o manto de luz de Santa Luzia, vai iluminar-se para o nascimento de Jesus, pois o Natal é o encontro da vida, da ternura e da amizade. Natal é a festa do encontro do divino com o humano. Viva Santa Luzia, padroeira deste bairro tão significativo para a nossa cidade. Viva Senhora Santana, padroeira do nosso município. Viva Jesus, que vai se tornar menino do mistério do nosso Natal. Então, também convido vocês para depois do encerramento da bandeira, depois de nossas orações, irem à Praça Cinquentenário, visitar o Precépio, lá com o menino Jesus com seus reis magros. Vá visitar a nossa igreja matriz, que está lá também, durante todos esses dias abertos, para as suas contas, para agradecermos pelo ano de 2013 e pedir bênçãos de chuva, de paz e de saúde para o ano de 2014. Viva Santa Luzia!